Música Comunidade em geral, lei é conhecimento, bairro e nutrição Música Uma lista que não se rejeita em estragos dos desastres naturais Secretário de Estado de Arte e Cultura, Rússia, comunidade e a total proposta para o governo Música Estados Unidos apela para General Myanmar atu renuncia húsi poder Música Boa tarde, bem-vindo mais Jornalas Dozi Música Hiam Health considera comunidade em geral, lei é conhecimento, bairro e nutrição Música 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 Rosaria explica que é uma área rural, mas que é uma compreensão de nutrição Música 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 A gente está educado, mas a gente consuma a nutrição por dia, mas a gente tem falta de conhecimento sobre a nutrição, mas a gente tem que levar a vida. A gente tem que compreender que o valor nutriente é cada vez que a gente tem a vida. É um vida رúl da ruática, mas também é que a gente tem que levar a vida. A gente tem que levar a vida pra quem não finder a vida e ter que te fazer ludzi ke açúcar, mas a gente tem que goddamn ponto. E a gente tem que ver a vida é por ele. A gente tem que levar 6 horas para porque o quê? que a gente vai fazer a nossa vida, a gente vai ter que durar o tempo, depois, a gente vai ter que consumir isso, mas não a gente vai ter que fazer um pouco, mas a gente vai ter que fazer isso. Não, não, é em barato demais. Não, 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 não é em barato demais. A gente vai ter que fazer isso. Mas a gente vai ter que fazer isso. E o que é feito com a família? Porque o que é feito com isso? A família que as pessoas não estão se mostrando agora, mas é que não deixe-se. A família que ainda deixe-se de alcançar as escolas, e o corpo cria de seu sistema celular, nós temos que a família bárbara. A família é cria-cais e cria-cais, a família e defesa de saúde e nutrição, e a família e a saúde e a saúde, A comunidade em geral inclui líder político Sira Roto. Se você quiser dizer que o consumo de proteína não tem que ser menos, problemas de saúde, falta de educação, economia e o impacto do malnutrição e a nação ainda não, também a realidade que o salário mínimo é o valor do dólar a todos. Efeziane Babo, Lamberto da Silva, Giamen. PDHJ produz uma autonotícia para o Ministério Público, não tem maioria crime, boa governação, não violação de direitos humanos. E a início de um do Aruanulo, Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, PDHJ termina uma autonotícia. Ramutu, que é a autonotícia para o Ministério Público, é o processo de continuação, onde produz a acusação. A fã em PDHJ remata a assina nota entendimento com a Procuradoria Geral da República, sexta semana, Iha Colmeradili, Provedora de Direitos Humanos na Justiça, Sesuína Maria Ferreira Gomes Ateten, tipo violação para boa governação, mas canessando mal administração no abuso do poder, nomas tipo violação de direitos humanos, mas agressão física. Ilhantusa, PDHJ da Comunatícia, PDHJ, ...a notícia de crime, ... ... ... ... ... O que é o que é o ministério público? O que é o que é o ministério público? O que é o ministério público? O que é o ministério público? 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 o governo, ou se compram com a reação de covid-19 no PCR no município Kusim, Liana, Namosuai. Ainda há uma lista de compras máquinas testes de PCR no covid-19, o Laboratório Nacional submete-se no SAMES. No Brasil, o Laboratório Nacional tem testes de PCR no município Hanesang, lá tem, viqueque, no hospital referência Movisi, mas testes de agora na União, separadamente na fronteira. E fizemos a Bapu, Lamberto da Silva, GMN. O governo reconhece a execução do orçamento geral do estado de na região rua, que se não recensei em Nian, que se for o fundo contingência ou o pagamento do salário décimo terceiro para funcionários, vice-ministra de Finanças, Sara Lobo Brites, atua questão do Parlamento Nacional semana. O governante até tem, o fundo de reserva contingência, o fundo de banheira governo, lei e a fonte selo, recorre ao critério que tem que financiar despesas na tabela de atendimento fiscal. O fundo de reserva contingência, o fundo de banheira, quando a situação é rumo ao governo, lei e a fonte selo, recorre ao banheira. E nem critérios, mas a gente tem que cobrar despesas, mas é imprevisto, lei é plano, e nós despesas também, mas a gente tem que ter tudo, tem que ter que resolver, que elas tinham em curso. Portanto, nem critérios também, mas o fundo de reserva contingência permite a tua cobre despesas também. E a situação em 2019, a fonte do ministro de reserva contingência vai ir a pagamento de salários, liga ali o vai ir a salários 13º. Também, a gente tem que ter que preparar o orçamento e a gente vai prever o samba 13º. Dessa 13º, a decisão é que o conselho-ministro fonte ir a fim do ano. A gente tem que ter que aceitar o salário para a tua selo, e nem o conselho-ministro decide. Então, acontece que o ministério balo ir a reserva para a tua selo, e o ministério balo vai ir. E, com certeza, o ministério balo vai sacrificar a falida para a nossa lei. Você precisa de uma, você tem que cobre despesas, nem para o motor de bensímos, então o ministério balo vai prejuízo. Portanto, nessa situação, o ministério balo vai recorrer para a reserva contingência. A nossa despesa é a selo, porque a decisão é a decisão do conselho-ministro. Lá prevê o plano e precisa de uma, lei de tal fonte selo para o belo e belo recorrer. Portanto, o governo, o ministério, o governo, o senhor encarar, questões de ser no bem, a guia e a execução, mas o governo é o papel da boa, que é dar uma decisão, o conselho-ministro Fote e o ministério de finanças, e obrigação para todo o apoio. Antes, o presidente do Tribunal de Recursos de Aline dos Santos, Fosai Katak, foi de reserva contingência de financiar o programa neveu a prever orçamento contra a lei. Celestina Teles, elogaiu, Giamen. José Siménez, até tem decisão para o caso do internet ilegal que recebe a atenção do Estado do Supremo Tribunal de Justiça. Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, a toque esta unê, relaciona o decisão do Tribunal de Recursos e a loron, o anulo o recense a fulanzaneiro tinanei, onde altera a medida coação prisão preventiva neveu antes ne, Tribunal de Primeira Instância aplica barguido, cirajú, se a empresa telecomunicação telemor no elite computer, para o caso de ligação internet ilegal. José Siménez, até tem o decisão do Tribunal de Recursos e o Ministério Público não dar na embasão penal, a bela é o recorrer recurso, tamba a lei é o Supremo Tribunal de Justiça. Mais vez, José Siménez, até tem o decisão do Tribunal de Recursos e a loron, a nessa unê, do Estado, a tujaria o Tribunal Supremo de Justiça, a ditê tu decisão hotu neve, hija. Anei, são procuradores de geral, e tal assim o decisão de neve, mas isso é o batang neve, e de neve, a tufofate, que a gente tá sentindo para ele, que a gente tá sentindo o Supremo Tribunal Gold. Eu decido que a gente tá sentindo a a você o a a a a e Como a pessoa não quer comprar uma coisa, mas comprar um vizinho eкра para ver que ela não é guardar uma coisa para outra. O que vai ser naquilo? Você pode ficar com a sua empresa. Se você quiser com uma empresa, você quiser fazer isso. Vamos efetivamente. Você vai perder uma competência. Se você quiser fazer isso, você vai perder uma competência. Isso tudo isso. As disserketes eram associados aos trabalhadores como Triunhal dos primários. Mas, estamos apreciando o Tribunal do curso, e nós somos apreciados por todas as medidas. Obrigado por favor. Porque o Conselho de Procurador do Jardim está dando um designa a pena. Depois do Tribunal do Jardim está dando uma aposta por a pena por isso. Quando ele começa, ele já está dizendo que o Conselho não está dando mais resíduo. Não tem um designa a pena para eles. O Tribunal de Recursos de Rússia das Paixas alterou a medida com a ação prisão preventiva e aplica a base de gestor principal operador de telecomunicação se o telemor no elitcomputer. Também o Tribunal considera que seja a continuação para o processo de investigação no seu Ministério Público. Não considera medidas antes que o Tribunal de Primeira Instância aplica para a reducida toda a dívida. Querido Santos, amém. Procurador-Geral da República, o comentário, quando a notificação do membro CPN e CNRT. Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez Ateten, lhe acorre o comentário, quando a notificação do Ministério Público União do membro da Comissão Política Nacional do Partido CNRT, no deputado CNRT Ruanulo Resinida, o secretário-geral partido, Fred Lin, Maria Alcatirri. Também desconfia a acusação falsa do ex-primero-ministro Maria Alcatirri Simo Suborno, com a companhia Conoco Phillips, o montante dolar americano toco no lima. José Siménez Ateten dauna processus se lau-hela, tamba-ne, nhe parte, label halou-hulu comentário, no conclusão ruma, tamba serviço magistrado, e a autonomia rássica, rode halou-serviço. Tanto processus se lau-hela, e a aula-bele foi lai, opiniões ruma, conclusão ruma, tamba, processus se lau-hola-da-dau, lau-hela-i-ha, e a gui-se-se. A aula-cara-cua-tene, buati-da-baite, ela e tabo-tira-media, sira-catá-la. Magistrado, nhe eu-tum-me-ya, nhe negra-sica. Nhe notifica, notifica-se nela, precisa de informar, para procurar, e a aula-cara-cara-cara-cara-cara. Suborno, húsi companhia ConocoPillips, o montante, o sandolar americano, tokon lima. No queixa da ruak nian, nhe haloronen, fula novembro, hasor o deputado senerté, nain sanul resenida, tamba, acuja Maria Alcatiri, halo corrupção, hodicim suborno, nebe tuir deputado senerté, sira-catá, caso ne, fosai húsi, oceanic exploration, nebe completo, o número conta bancária, nebe resiste, e tribunal distrital, colombia, Estados Unidos, América. Quero ino dos Santos, Ziamén. Ministro de Saúde, rússub a comunidade sira, labelerona rumores, tamba timor-leste, se dão guia transmissão local. Coordenadora-geral, comissão COVID-19, Odete da Silva Viegas, ratou lia hirac, liu rossi conferência da imprensa, e a salão encontro Palácio das Cinzas, Caicoli, sexta semana, né. Odete ratou o assunto, né, relaciona o rumores, nebelança e o público, que ataca timor-leste, ia on a transmissão local. Odete na fatina pela comunidade sira, atulabele rona rumores, na fatina fiar para o Ministério Saúde, no Ministério Saúde, na fatina esforço para a possibilidade rotuoto, atulabele iha transmissão local, ia nação, e dané. Iha rumores, nebe, makabara, la loja, mai be, ruso na fatina em público, la bela fiar, la bela pánico, quando la iha, ela, a confirmação, ruso parte saúde. Saída, maka, Ministério, governo, preocupa, maka, transmissão local, cargui a comunidade. Meio, xototo, Ministério Saúde, ralo, maka, ida, emma sira, tamamai, ita, garantina, quedas, governo. Ida, maka, ilegal, sira, quando tamamai, autoridade, sira, entrega, quedas, bahia, profissional, saúde. Atu, bele, hatama, quedas, barcarantina. Meio, xida, tamamaka, ita, hala, sentinel, surveilance, ne, iha, hospitais, roto, para, buka, hatene, transmissão local, iha, comunidade, iha, galai, ma, to, agora, ita, se da, bele, hatete, kata, transmissão local, iha, iha, tamamai, iha, factus, hatudu, hele, ne, kari, kandu, iha, ministero, saúdi, iha, responsabilidade, tóma, ato, ba, publicu, iha, transmissão local, iha, ita, iha, rai, entao, nem, boto, ben, responsable, boto, responsabilidade, boto, ministro, saúdi, atua, ita, iha, preocupação, maka, ema, sir, iha, laran, sai, ilegal, sir, hatene, ma, sir, sai, a, ne, sai, preocupação, ma, boto, ato, tete, degba, publicu, catak, la, bele, rona, rumore, sarné, ila, bele, pánico, na, fatene, ita, usa, medidas preventivas, ne, bema, iha, sai, quando, precisa, e usa, máscara, quando, sai, e, 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 distanciamento, físico, necessário, e, 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 quando, moras, iha, sintomas, ane, senta, boto, atene, covid, e, semanas, mear, tem que, bagra, e, facilidade de saúde, tambem, ita, iha, ita, a, população, barra, mactau, atubá, consulta, quando, sir, mear, sir, e, semanas, aí, dané, entao, siramos, la, contribui, ne, berrusu, ba, maluxira, dia, gliu, ita, ajuda, malum, carregue, e, semanas, e, a, ba, iha, facilidade de saúde, atuné, retanqueras, atendimento, ita, se, sirapositivo, ne, significa, carreg, iha, na, transmissão, local, ida, nem, ita, fã, iha, tete, iha, iha, transmissão, local, mas, to, agora, ha, cara, tete, ba, comunidade, população, toma, cata, iha, sedau, iha, transmissão, local, iha, tem que contribuir, liberta a nação, ne, russi, covid-19, dado, se, ministério, saúde, russi, loron, lima, fulano, fevereiro, cidadão, ne, b, resultado, nen, nulo, cumulativo, caso, valo, nulo, recuperado, raf, atual, baixa, ronuro, recintolo, mai, bela, iha, caso, fong, efizénia, babo, lamberto da Silva, GMN. Resultado, teste, laboratório, banan, carau, non, fai, cesta, básica, la, iha, contaminação, perigoso. Iha, sexta, feira, ne, a ife, se publicou, na resultado, teste, laboratório, nacional, banan, fai, no, carau, ne, be, desconfia, iha, contaminação, rodilano, beneficiário, na, entolo, se, cesta, básica, iha, fulankotou, tu, ir, teste, analis, laboratório, banan, no, resultado, teste, laboratório, banan, carau, no, fai, deve, disconfia, lan, o, beneficiário, cesta, básica, na entolo, fulankotou, iha, fomento, ne, la, iha, contaminação, perigoso. Tamba, diretor, planeamento, operacional, risco, alimentar, laboratório, o, subaconsumidor, sir, atulabeletau, guan, gira, consumo, na, carau, no, no, fai, e depois, submete, ba, halo, analize laboratorial, iha, laborator nacional da saúde. Iha, lorong, ronul, recensia, fulankotou, liba, fulanzaneiro, am, simu, aifazara, se simu, analize laboratorial, nha, pus, laborator nacional da saúde, iha, resultarune, hatudukata, nam, fai, nebe, honan, carau, nebe, coloca, e, disposição, consumidor, nha, la, iha, contaminação, ruma, se perjudica, iha, sector, iha, aria, microbializada, ou, microorganismos. Além do, analiza nebe, sirahalo, ianang, nos, se identifica, bactéria, sirselu, iha, môr, bactéria lima, se identifica, non, entanto, bateria, serne, normalmente, existe, nhan, animal, serne, e, micróbi, serne, siro, laop, la, la, impactur, pa saúde pública. Katak, serne, O coordenador AIFAESA IP, Abilio Oliveira Sereno, explica que a gente não faz parte de todos os beneficiarios de Sira, mas a gente não faz parte de todos os beneficiarios de Sira, mas a gente não faz parte de todos os beneficiarios de Sira. No caso é muito importante, para o momento de Sira Simo não faz parte de todos os beneficiarios de Sira. Quando o Sira Simo não faz parte de todos os beneficiarios de Sira, nós temos produtos. Há com as minas, os caras, os caras, então todas as minas e as minas, eles não fazem parte de todos os beneficiarios. Quando eles fazem parte de Sira, as partes consideram que os órgãos criminosos fossem um problema. Estamos atuindo o Código Penal e no artigo 214, a teta de encataca, quando estamos a produto silencioso, consideramos produto adulterado. O acidente provoca. Acontecimento não acontece e a lorança no resíduo a fula em janeiro, tem um rio no resíduo. Beneficiários na entola não desconfia, sofre veneno, não vai consultar e centrar o seu decomoronho, a fã em consumo na encarau não faz. E a distribuição cesta básica deve implementar o seu governo. Sernento Lune relacou as roto e a fomento 3, suco comor o posto administrativo do Alesso, município de Lí, Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, GmN. Funcionário público, Ramutuk, Atos Idaresin, seda o que simu, salário fula em janeiro união. Informação de Atos e Diretora-Geral, Tesoureira, Ministério de Finanças, Resina de Jesus Souza, lheu-se conferência da imprensa sexta semana. Resina explica, Ministério se dá transferência salário funcionário público Atos Idaresin, também conta bancária, o funcionário será logo tarde. No instituição governo Balun, se dá o calo renovação, o contrato será funcionário. O funcionário é 144 milhares de salário, o funcionário é o primeiro, mas é o imprensa nacional. A imprensa nacional é a agência de fome, o total funcionário é 46 pessoas, 34 pessoas funcionárias públicas, e 12 pessoas funcionárias contratadas. A razão também tem que ser o salário, fula em janeiro, na processingação, também tem que ser a agência de fome, e a execução do pedido, depois do processo de salário. Então, ainda não é a minha cidade do processo. Segundo, Conselho de Imprensa. Conselho de Imprensa. Seria o total de funcionários de 35 pessoas. E funcionários em Lima, seriam salários do processo. Também seriam contratos de rua ou de Tintinantolo, seriam contratos do Cidade do Cremata. E funcionários do Cidade do Cidade do Cidade do Processo, também seriam contratos, termina a ONU e é 31 de dezembro de 2020. Então, bem-vindo, se dá a notificação que submetem-se no pedido do salário, renova o contrato na tarde, significa que o sistema automaticamente for sair do salário. Então, o contrato de fone se submete mais. Diretora-geral, nós informamos ao funcionário de Sira, Rússia, Instituição e Governo, Bela e diretamente confirmam os salários do Cidade do Cidade do Cureiro. E a vontade de ser E aí 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 o acrescenta anteriormente suspeito sai vítima do acto de crime Tambania Fên, Loury B. Manas, Regania. No caso do crime, registra o NUG 0660 para a Rio Rua Rua Nulo, Esquadra Dom Alessio. Suspeito da Downé detém-la e acel a polícia que colhe durante horas rito nulo recém-rua, o de submete para o processo de investigação. Moloca apresenta e o Tribunal Distrital dele o de tuir primeiro interrogatório. Napoleão Xavier, Joviel da Costa, GMN. Tchau, tchau.